Boa bola pro Felipe na tabela, cruzamento pra grande área, Fábio Júnior vai virar, bateu pro gol! Gol! Do Palmeiras Alex! Um golaço do time brasileiro aqui na bombonera! O baldo aqui no... Ah, veja o lance novo, olha lá os dois, olha lá, olha lá, olha lá! Vamos ver de novo, mais perto, mais perto, vamos ver! Sincero, honestamente, não vi nada! Nada, Luciano, você vê o jogador argentino, caiu, ele tá olhando os dois olhando pra bola, depois tem um pouco o braço, você vê o braço esquerdo, mais pouco, agora ele levanta, depois levanta os dois braços, é vergonhoso, tá arrumando, sinceramente tá com medo, tá arrumando esquema dele! Numa dessa pega do Esqueloto, atenção, Esqueloto, gol do Boca! Empata a partir do Boca num pênalti inexistente, arrumado pelo árbitro, Valdo Aquino! Olha só o Magrão, abre aqui, Magrão! Preferiu o Fábio Júnior, saiu do gol, atenção, a bola vai entrar, vai entrar, vai entrar! Gol! Do Palmeiras, do Palmeiras! Fábio Júnior! Faz o segundo gol aqui na Argentina, num lindo lance do ataque do Palmeiras! Ela entrou, mansa, 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 passou pela linha de gol, mesmo o defensor do Boca não conseguiu! Vamos ver o time da Argentina, Riquelme, na boca do gol, vai pro lance, olha só! Gol! Empato do Boca, Bariro! Bariro! No lance genial de Riquelme! O que? Gol! 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 Gol!